As mulheres não costumam economizar muito quando o assunto é sapatos, ainda mais quando se trata de sapatilhas, que segundo elas são confortáveis e apresentam uma variedade imensa. Elas não resistem mesmo a um sapato novo. De uma só vez, Fabiane levou quatro pares para casa. Hoje eu acabei pegando quatro modelinhos, peguei um com saltinho para usar à noite, peguei umas cores do verão com uma verdinha, comprei uma azul, que também são cores mais da estação que está chegando, e uma pretinha básica para estar usando no dia a dia. Um estudo realizado pela Federação do Comércio do Estado de São Paulo revelou que em 2014, os brasileiros gastaram cerca de 22 bilhões de reais em calçados. Os dados mostram ainda que, de fato, as mulheres gastam mais que os homens. Mas essa diferença é de apenas 20%. Tem tudo a ver com mulher, né? Mulher, sapato, cinto, acho que tem tudo a ver. Bico fino ou redondo, coloridas, estampadas ou básicas. São tantos modelos que fica difícil mesmo escolher. A sapatilha caiu no gosto feminino, pois além de oferecer conforto, é versátil e elegante. Há um ano, Luciane resolveu investir nesse mercado. A franquia Belíssima Flor tem o foco em sapatilhas. A loja oferece uma variedade de modelos. A ideia de abrir uma loja de sapatilhas, logicamente, é pensando nas mulheres, né? Porque a mulher é consumista, ela gosta de calçados. E hoje a Belíssima Flor, ela traz bastante sapatilhas, na verdade, bastante modelos de sapatilhas por um preço bem acessível no mercado. Para o verão, as mais procuradas serão as sapatilhas de cores fortes e alegres, como amarelo, azul bique e o coral. As estampas também ditam a tendência para estação. Além de sapatilhas, a loja oferece outros modelos, como Salomé, Sandálias e Pepitui. Todos com diversas opções de cores e atualizados na moda. O cliente entra numa loja igual a essa com mais de 3 mil pares. Ela adora, né? Não só pela variedade, mas também pelo valor. Uma mãe, por exemplo, ela chega aqui, ela vem e compra um presente. Ela não compra só um presente para presentear alguém. Ela acaba comprando um presente para ela, um presente para a filha. Basta escolher o modelo que preferir e sair desfilando. Música 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 Música